E fui para a polícia, não tinha. Outro da minha gente que era policial, nem foi. O curso foi só três meses. Fizeram a companhia de Chapecó, a companhia corta, a companhia isolada. Aquela busca de quem quisesse ir para a polícia. Foi uma oportunidade que apareceu na minha vida com relação aos concursos públicos, né? E, graças a Deus, tenho hoje um grande privilégio de trabalhar aqui na polícia como uma vocação que eu encontrei para servir a comunidade. Entrei para a polícia militar no concurso de 2015 em busca de uma nova profissão, de um novo objetivo de vida. Estou bem certa do que eu escolhi e o tempo vai passando e tu vai se adaptando e vai conhecendo a corporação. O tempo a dirigência era pé ou a cavalo. Não tinha condução. Foi uma questão de adaptação, né? E fazer o melhor. Eu creio que a gente sempre precisa estar se aperfeiçoando. Consigo ver hoje que a polícia militar é muito mais abrangente do que as pessoas lá fora que conseguem ver o trabalho que é feito aqui dentro. O que marcou na minha vida é o trabalho que eu tenho nos treinos aqui na Baleia. Isso é a revelação da vida militarista. O fato que me marca muito foi em 2008, na operação do Morro do Baú. Mais de 100 pessoas morreram e me marca bastante de poder, naquele evento, poder ajudar muitas pessoas na parte de resgate e poder trazer um bem-estar maior para elas. Por uma honra. Porque tem que dar o mundo que tem, o que está ajudando a comunidade do povo. Não é usar a farra para o bonito, não é boneco de circo, não. Tem que usar a farra e honrar pela farra que eu uso. É uma doação, como diz o nosso juramento, mesmo com risco da própria vida, mesmo sabendo se vai ou não voltar para casa. Mas essa é a nossa missão, essa é a nossa escolha. Faço isso com muita dedicação, com muito amor, valores de ser um policial militar. E é isso que significa para mim. Botar a sua própria vida por pessoas que não conhecem, consegue ver o porquê desse juramento. Tu está aqui para servir, tem pessoas que precisam. Precisam que tu esteja ali, que tu as defenda e que coloque realmente a tua vida na frente da delas. Meus filhos hoje sentem orgulho de mim. Consigo ser para eles, além de pai, mas também uma referência de um profissional e de alguém que eles podem ser na vida também. Tu levar a servir não é um povo só, não é uma humanidade, não é tanto que ele está fazendo. Legenda por Sônia Ruberti